Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo ótimo! E eu tô aqui para gravar um vídeo hoje falando sobre os meus 10 anos de ELE. São 10 anos, uma década, que eu uso este alisante do meu cabelo, uma mistura de alisante com colorante e eu venho comemorar que esses 10 anos com vocês, com 10 anos de experiências. Vamos bater um papo gostoso falando sobre isso. Eu coloquei bolinhas aqui no cenário, gente, para comemorar, né? Porque são 10 anos de aliversário de aplicação de ELE. Tá, gente? Então, venho aqui tirar muitas dúvidas de vocês. Espero que vocês realmente gostem desse vídeo, tá legal? E que vocês compartilhem, tá? Esse vídeo, que vocês aproveitem bastante dessa minha experiência que eu vou estar passando aqui para vocês, tá bom? Então, gente, para começar, eu vou falar sobre qual ELE que eu comecei utilizando, tá? Eu comecei a usar o ELE no ano de 2014, tá? Exatamente no mês de maio, no final do mês de maio, por isso que eu tô fazendo 10 anos, né? Estamos no mês de maio de 2024, são 10 anos de utilização da química. Então, eu comecei a usar... Como eu comecei a usar, gente? Eu aplicava descolorante no cabelo, eu fazia global. Há oito anos já, eu vinha descolorindo meu cabelo. Meu couro cabeludo tava sensível e ferido de tanto que eu descolori o cabelo. Eu peguei uma hipersensibilidade aos componentes dos descolorantes. Nenhum que eu usava mais tava chegando a cor que eu queria. Meu cabelo foi começando a criar uma resistência, o couro cabeludo foi começando a ferir e eu tive também um corte químico muito grande, tendo que cortar o meu cabelo bem curtinho. Daí, gente, eu comecei a querer escurecer. Eu comecei a passar castanho, castanho claro, castanho médio e preto. Comecei na tinta a escurecer. Passei um bom tempo assim com o cabelo Chanel e preto. Aí, um belo dia, eu fui na casa de uma amiga, que essa amiga chama-se Luciele. Beijo pra ela, tá? Vou ver se eu dou um jeito de encaminhar esse vídeo pra ela, pra ela ver, porque ela foi uma das grandes influenciadoras, né? Apesar de já terem influenciadoras na internet, pra eu ter utilizado. Por quê? Ela virou pra mim e falou, Jô, já que o seu cabelo tá preto e você vem fazendo chapinha, porque pra ele ficar liso, eu tinha que ficar fazendo chapinha, secador. E isso era um trabalho imenso, né? Aí, eu tava na casa dela, tava com a mãe dela, até o cachorrinho dela. Aí, a gente tava conversando sobre cabelo e tudo. Ela falou, já que você, né, tá curtindo essa fase de cabelo preto e liso, por que que você não parte pro Enê? Eu falei, Enê, gente, aí a gente fica com aquela coisa na cabeça, né? Até meio que um preconceito contra o Enê, achando que é uma coisa muito antiquada, tá? Que não era pro meu tipo de cabelo, que era uma coisa que era ultrapassada, que existia coisas mais modernas e tudo. Aí, eu falei pra ela, Enê, mas o Enê ainda existe, né? Ainda existe isso, aqueles de alguns naguinhos que vendem nos supermercados, ela é esse mesmo. Mas, hoje em dia, tem outras variações, né? Tem caixinha, tem vários. E ela tava antenada. Apesar de ser loura, ela disse que tinha uma amiga do trabalho dela, que ela trabalhava num banco e que amigas do trabalho dela utilizavam e gostavam. E tinha o cabelo comprido, bonito, bem tratado. E aí, eu falei pra ela, É, quem sabe, né? Aí, eu comecei a pesquisar, né? Porque ainda existia o Orkut. Eu não sei se ainda existia o Orkut, gente, mas eu já, eu ainda tinha, acho que ainda tinha o Orkut, sim. E se não tinha, era, né? Eu já tinha visto, sim, a Flor de Havana, né, gente? Que é a Flor de Havana. Ela voltou a fazer vídeo de Enê. Inclusive, ela voltou a usar Enê, que é a venda influenciadora Wilma Gonçalves, né, gente? Falando sobre o Enê. E eu vi a mudança no cabelo dela. Eu falei, nossa, se ela fez essa mudança no cabelo dela, que era super cacheado e tudo, o meu, então, que é ondulado, como é que eu vou conseguir fazer? Com certeza, eu vou conseguir fazer essa modificação, né? Aí, eu peguei e utilizei, o primeiro Enê que eu utilizei foi o Rená tradicional com jaborandi, tá? A embalagenzinha amarela. Tinha um guarda-chuvinha e falava que era liberdade, né? Faça chuva, faça sol, dá embeleze, né, gente? E, gente, poderia utilizar até duas vezes na semana. Só que quando eu tinha medo de utilizar o Enê e partir meu cabelo, por qualquer motivo, eu usava uma vez na semana. Mas já desde a primeira aplicação, eu fui vendo o resultado. Continuei na chapinha. Eu só me livrei da chapinha na quarta aplicação, tá, gente? Eu passava no cabelo todo e, às vezes, até comprava dois, porque meu cabelo sempre foi muito cheio. E ele foi crescendo muito rápido, muito rápido mesmo. Ele foi crescendo. Ele já foi tirando volume, deu brilho, uma maciez incrível. Um lustro que tava, meu cabelo tava ficando um luxo, realmente. Aí, gente, com dez aplicações desse Rená tradicional, né, gente? Que era de jaborandi. Eu resolvi abandonar a chapinha de vez, porque não tinha mais necessidade, tá? Ele já secava no liso perfeito no meu cabelo, tá, gente? Porque isso varia de cabelo pra cabelo, né? No meu cabelo, eu atingi o liso perfeito com dez aplicações. Com quatro aplicações, ele já estava liso. Só que ainda precisava de chapinha ao meu verbo. Eu gosto de liso perfeito mesmo, que ele liso escorrido, né? Aí, eu usava chapinha ainda. Mas com dez, não, tá, gente? Então, gente, qual foi o Enem que eu comecei? As influenciadoras. A principal influenciadora foi essa amiga do colégio, né? E a segunda principal influenciadora foi a Wilma Gonçalves, que eu assisti os vídeos delas todos, dela, né? Ela voltou a fazer vídeos agora, a Flor de Avon, no canal dela. E ela foi a minha principal influenciadora. Porque eu vi as modificações que o Enem fez no cabelo dela e realmente fiquei muito animada. Ela tinha um cabelão imenso e ela botava vídeos, né? Com frequência, mostrando as aplicações e os resultados. E eu gostei muito e eu me inspirei muito nela, tá? Agora, gente, já falei sobre qual que eu comecei, as influenciadoras, quantas aplicações foram necessárias, né? Então, foram dez aplicações até chegar no liso e perfeito. E os desafios, gente? Quais foram os desafios? No início, eu tive muito ressecamento nas pontas. Por quê? O cabelo foi crescendo e a oleosidade que ficava na raiz era grande. Só que ela não descia até as pontas. E eu não sabia cuidar do meu cabelo direito, gente. Não sabia. E aí eu comecei a ler sobre hidratação, reconstrução, nutrição, humectação, tá? Como finalizar um cabelo com química, tudo isso. Meu cabelo já vinha de um histórico de chapinha, de secador, muito grande, né, gente? Então, meu cabelo estava praticamente ressecado demais, né, gente? Só precisava realmente de um trato antes de ter começado o ENER. Mas como eu sou uma criatura muito ansiosa, eu comecei o ENER sem fazer nenhum tratamento antes, né? Então, o que que acontece? Eu peguei e apliquei o ENER de cara. Ele tratou, sim, mas ele não poderia fazer milagre pelas minhas pontas. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui cortando um pouco as pontas, né? Aparando as pontas, fazendo cortes de ponta, até melhorar aquelas pontas. Porque aquelas pontas, elas partiam com muita facilidade, tá? E isso era um desafio pra mim. Eu pensei várias vezes em parar. Porque eu achei que a química não era pra mim. Achei que a química estava detonando o meu cabelo, estava estragando as minhas pontas, e que aquela química estava muito forte pro meu cabelo. Como, na verdade, não era isso. E sim, era o meu cabelo realmente que estava detonado já desde antes, né? E precisava de um trato antes de ter começado com o ENER. Mas como eu não fiz, o cabelo sentiu. Então, esse foi o maior desafio, tá, gente? As pontas quebravam muito. Eu tive muita quebra no início. E ontem eu gravei um vídeo falando pra vocês sobre queda e quebra, que foi o desafio que eu tive com o ENER, tá? Com e sem ENER, gente, a gente tem quebra e quebra. Então, como o ENER, eu aprendi a cuidar melhor do meu cabelo. Pra não ter que abandonar a química, eu comecei a fazer tipos de cuidados que eu não tinha antes. Gente, tá chovendo bastante lá fora, esfriou muito aqui no Rio de Janeiro. Se vocês escutarem o barulho de água, é a chuva, tá? Então, gente, o maior desafio foi isso, tá? A queda, a quebra, o ressecamento nas pontas, tá? Os ENERs que eu usei, gente, foram vários. Eu comecei com esse ENER RENAR tradicional, tá, gente? Que é aquele RENAR amarelo, com a embalagem amarela. Não sei se ainda tem, acho que ainda tem até hoje, né, gente? Que é aquele RENAR mais suave que tinha, tá? Depois eu passei pra uns de bisnaga. E depois eu utilizei os vários ENERs que tem em gel. Eu utilizei um que eu gostei muito, chamado o Absoluto Frutas Vermelhas. Gente, como eu amava aquele ENER. Pena que ele saiu de linha. O cheiro dele era perfeito. Foi o ENER que mais alisou o meu cabelo na época. Um ENER em gel que tinha textura de... Textura não, né, gente? Tinha um cheiro maravilhoso e ele tinha a fórmula parecida com o ENER em pó. Porque ele alisava muito o meu cabelo, muito. Dos ENERs em gel foi o que eu mais gostei na época. Mais saúde livre. Aí depois, gente, eu passei pros Divina Dama, tá? Eu utilizei muito também o ENER pelúcia suave, que não existe mais. O médio, tá? E o forte. Sendo que o cheiro era insuportável. A gente tinha muito cheiro de ferro. E eu deixei de usar. Tive até um susto com o ENER pelúcia suave uma vez. Que eles ficaram com uma fórmula que eu não gostei. O cabelo começou a dar queda e quebra. Então eu parei com o ENER suave. Eu acho que até que foi por isso que eles tiraram do mercado. Porque ele de suave não tinha nada. Ele detonou um pouco o meu cabelo. Eu não gostei. Mas enfim... Eu fiz até um vídeo na época. Eu tomei um susto com o ENER pelúcia suave. Se eu achar, eu boto aqui. Pra falar sobre ele pra vocês. Sumiu do mercado, né, gente? Eles tiraram. Eu passei a usar os ENER da Divina Dama. Que foram muitos, tá, gente? Tem o ENER Divina Dama, Pouche, Rei Gel, né? Os ENER Divina Dama, Modelo. Que é em bisnaga. Tá, eu vou lembrando, vou colocando aí pra vocês as fotos, tá bom? Aí comecei utilizando esses ENER da Divina Dama em caixinha. Que era em pó. Tá, aí comecei a usar o Divina Dama em pó preto azulado forte. Fui para o Indiano, o da Amazônia. Enfim, utilizei vários ENERs. Como vocês puderam ver aqui no canal ao longo desses 10 anos. Quem me acompanha desde o início do canal, vem acompanhando todas as resenhas que eu faço, né? Em relação aos ENERs. Então, vê quais ENERs eu utilizei, tá bom? Agora, gente, eu vou falar sobre vontade de mudar, tá? O ENER, gente, como todos nós sabemos, ele tinge de preto e deixa você sem poder fazer modificação de cor no cabelo. Porque você não pode descolorir o cabelo, você não pode usar tintura com água oxigenada, você não pode clarear o cabelo. Ou seja, você tem que manter aquela cor que é preta. Até os ENERs tem color, gente, que eu nunca utilizei ENER em color, mas eu vejo o pessoal falando. Porque a substância dele, principal, é o piragolol, que com o tempo deixa o cabelo preto. Então, não adianta nem utilizar o ENER em color, que com o tempo ele vai ficar preto. Bom, é o que todo mundo diz, eu nunca usei, tá, gente? Tem pessoas que usam cabelo vermelho e dizem que usam ENER em color, desculpa. Pintam o cabelo com tinturas que são compatíveis de vermelho e passam, né? Ou rena, que tem rena vermelha também, e passam o ENER em color, que dizem que fica tranquilo. Gente, eu nunca fiz isso, apesar de eu já ter pintado o cabelo de vermelho muitas vezes na vida. Eu nunca fiz isso, não, tá? Que é usar ENER em color. Então, eu não posso dizer pra vocês que o ENER em color deixa preto. Mas a maioria das pessoas dizem que deixa. Mas, enfim, eu sempre usei o ENER preto mesmo. E o ENER preto, ele deixa você com essa obrigatoriedade de não poder mudar. A vontade de mudar, gente, já me deu várias vezes durante esses 10 anos. Mas não com muita força. Algumas vezes com muita força, sim. Ultimamente, eu cheguei a sonhar várias vezes que eu estava descolorindo o cabelo. Então, assim, vontade de mudar, sim, eu tenho vontade de mudar. Já tive, tenho e continuo tendo. Sendo que a gente sempre para pra pensar nos prós e nos contras, nos prós e nos contras. Porque pra mudar, a gente precisa cortar. O ENER só sai cortando. Até existia uma química chamada desmineralizador. Não sei se ainda existe, gente. Vou até pesquisar. Eu acho que existe. Mas dizem que é muito cara e que realmente demora muito a tirar a química do ENER. Então, eu acredito que a coisa que mais tira o ENER mesmo realmente é você parar de usar, né? Ainda mais eu com o cabelo branco do jeito que eu tenho. Vai ser uma dificuldade imensa pra fazer essa mudança. Mas eu confesso pra vocês que eu penso sim, tá? Então, não se assustem se eu, uma hora pra outra, começar a parar de usar e realmente querer mudar o cabelo. Porque eu sou dessas, né? Ainda são 10 anos, gente. Eu nunca passei tanto tempo sem modificar o meu cabelo assim. Então, assim, eu tenho muita vontade de mudar sim. Às vezes de clarear, às vezes de mudar de cor. Enfim, então eu vou pensar. Vou ver o que eu vou fazer. Mas, enfim. Eu sempre penso em mudar sim, tá? Mas pra isso é necessário cortar. Aí, às vezes, eu fico com pena de cortar. Mas vocês me conhecem também. É que no canal eu nunca fui apegado ao comprimento de cabelo. E a mudança, às vezes, é necessária. Nossa vida é muito curta pra gente ficar permanecendo sem mudar. Às vezes eu tenho vontade de mudar sim. Mas, enfim. Isso aí deixa quieto. Mas o que eu quero dizer a vocês é isso. Vontade de mudar. Se você tiver ela com frequência e não conseguir controlar, como eu controle durante esses 10 anos. Eu aconselho vocês a nem começarem com o ENEM. Porque o ENEM, ele vai deixar vocês fiéis à química. Então, quando você começar a usar o ENEM. Se você tentar mudar, se você tentar clarear, você vai arrebentar o seu cabelo todo. Vai partir tudo. Você vai ficar careco. Tá, gente? Porque não pode. Tem que ter um jeito de poder voltar clarear o cabelo, mudar a cor. Não é de qualquer jeito, tá, gente? Não é de uma hora pra outra que vocês vão conseguir, não. É um processo de transição capilar longo. E você vai até ter truques que podem acelerar. Mas não vai ser de uma hora pra outra, não, tá? Então, pensa bem. Se você tiver essa vontade de mudar toda hora, não aconselho usar ele, tá? Agora, vamos falar sobre os cortes que eu já usei. Eu vou deixar algumas fotos aí passando, gente. Porque eu já fiz alguns cortes no cabelo. Geralmente, longo bob, chanel. Só que eu não sabia fazer bico. Eu tenho mal vontade de fazer um corte chanel de bico, gente. Porque agora o meu esposo sabe fazer, né? Aquele fio de carregador. Eu já fiz várias vezes na minha sogra. Enfim, eu tinha vontade de fazer em mim, tá? Mas eu não sei fazer em mim mesmo. Tem que ser meu esposo fazendo. Aquele chanel que eu fazia reto. Long bob. Corte descumprido. Gente, agora o corte que não dá certo, tá? É cortar em camada. Não dá certo. Você não pode cortar o cabelo em camada pra quem usa ele. Porque não fica bom, tá, gente? Não fica. As pontas ficam feias. Você não pode deixar o cabelo que tem ene sem ser corte reto. Tem que ser corte reto. Corte com bases retas. Não pode fazer camada. Não pode desfiar. Não pode passar navalha. Não pode passar tesoura de desfiar o cabelo. Vai ficar horrível. Não adianta. Porque, gente, é um cabelo que não tem aquele volume natural. Você tirou todo o volume. É um cabelo com química. Não é um liso natural. Se você partir essa ponta com uma navalha, você vai obter um efeito muito feio no seu cabelo. Então, não tenta desfiar. Muito menos. Colocar esse cabelo em camada, tá bom? Agora, vamos falar sobre cuidados. Como eu estava falando aqui, já falei uma parte do vídeo. Cuidados no cabelo com o ene. Quando eu passei a usar o ene no cabelo, eu tive aquelas dificuldades, como eu falei pra vocês, no início. Por isso, os cuidados aumentaram. Eu aprendi realmente a cuidar do meu cabelo. Eu aprendi tão bem a cuidar do meu cabelo. Fazer cronograma capilar, hidratação, nutrição, reconstrução. Cuidar do couro cabeludo, que é o principal. Porque se você não tiver um couro cabeludo saudável, seu cabelo cai da raiz, tá? E também cai por quebra. Tem a queda por quebra e tem a queda da raiz, que são diferentes. Eu expliquei ontem pra vocês. Se eu não vou me atentar muito a falar de queda e quebra nesse vídeo, porque eu falei no vídeo anterior. Eu vou linkar aqui embaixo, pra quem não assistiu, poder assistir, tá bom? O vídeo sobre queda e quebra com o ene, tá bom? Os cuidados, gente, aumentaram bastante com o meu cabelo. Então eu aprendi a cuidar melhor dele quando eu apliquei ele. Então assim, quando eu comecei a aplicar o ene, eu comecei a sentir a necessidade de estar vendo como se cuida realmente. Então hoje em dia eu sei cuidar melhor até do que quando eu tinha o cabelo natural, descolorido, enfim. Então qualquer que seja a minha decisão de colocar um cabelo descolorido, de não colocar, de mudar de cor, de não botar. De ter curto, de ter comprido, de ter coenê, de não ter coenê. Hoje eu sei cuidar do meu cabelo muito melhor do que antigamente em que eu não pesquisava sobre. Então muitos dos produtos também melhoraram muito, né gente? A tecnologia dos produtos melhoraram muito. Antigamente só com um produto muito caro você conseguia um cuidado. Hoje não, né gente? Hoje tem marcas aí super acessíveis de mercado, de farmácia, de perfumaria. Tem o shopping da multidão aí, né gente? Que eu ando naquele shopping da multidão igual uma doida. Enfim, comprando produtos baratos, né gente? Enfim, você sabe cuidar. Eu sei tudo que o cabelo precisa. Repor água, repor nutriente, repor massa, repor lipídios. Então gente, hoje em dia eu sei todo o processo de cuidar do capilar, de recuperação. Então é muito mais fácil você estar mantendo o cabelo com ou sem anê se você souber cuidar dele. Então as dicas eu dou aqui sempre no canal. É só continuar assistindo, tá bom? Conselhos, gente. Os conselhos que eu dou pra vocês engloba também o último tópico que eu deixei pra falar pra vocês no canal, o que é cabelo preto. O cabelo preto envelhece? Muita gente fala que cabelo preto envelhece. Gente, na minha opinião não. Na minha opinião o cabelo preto não envelhece. Pelo contrário. Eu acho super chique, super elegante. Combina com qualquer tom de maquiagem, qualquer tom de roupa. Você não fica extravagante. A pessoa quando tá com cabelo louro tem que tomar certos cuidados com certos tons de maquiagem. Eu acho que com qualquer tom de cabelo. Mas o cabelo preto ele é um tom mais elegante. É um tom mais fechado. É um tom mais... É... Que permite mais a você. É uma paleta de cores. Porque se é que seu cabelo tá preto você consegue. Olha como é que eu tô hoje. Super colorida, né? Eu tô com um moletom super colorido. Aqui tô com um batom vermelho. E isso não está extravagante demais, tá? Eu tô advertida sem estar extravagante. Agora já a pessoa que tá com cabelo louro tem que tomar um pouco de cuidado com determinados tons de roupa, determinados maquiagens fortes demais, tudo ao mesmo tempo. Você tem que suavizar alguma coisa. Porque o cabelo por si só, né? Um louro, um vermelho, um tom assim, já chama a atenção. Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Pra não parecer extravagante ou beirando até a vulgaridade, na minha opinião, tá gente? Então você precisa tomar cuidados que o cabelo preto te dá uma liberdade maior, tá? Tudo tem seus prós e contras. Mas enfim. Os conselhos que eu dou, eu já dei até no início desse vídeo, né gente? Que é tomar cuidado se você realmente é aquela mulher que vai sossegar, tá gente? No meu caso foi até bom quando eu cliquei o ENEM e me deu um sossega pro meu cabelo, né? Eu pude ter um couro cabeludo mais saudável, recuperado. Eu pude dar um descanso pro meu couro cabeludo que tava muito cheio de química, tá? Ele tava cansado, ele tava até ferido de tanta química que eu colocava no meu couro cabeludo. Mas assim, eu sosseguei durante esses 10 anos. Embora eu tivesse vontade de mudar e ainda tem, eu fiquei 10 anos, gente, sem mudar. Sem aplicar nenhum outro tipo de química no meu cabelo. Sem aplicar descolorante. Sem mexer com a saúde do meu couro cabeludo. Enfim, eu dei um descanso pro meu cabelo. Ele pode crescer. Eu pude fazer diversos cortes que eu tinha vontade de fazer. Franjinha, não franjinha, enfim. Cabelo de chanel, comprido. Porque eu tenho passado já 4 anos com cabelo comprido, né gente? Também eu tô... Teorica que você eu fico enjoada, né? Mas enfim, eu sou assim. São 10 anos já cultivando o cabelo preto, né? E o brilho excepcional, que eu tenho falado, esse é o maior ponto forte do Enem, é o brilho. O brilho que ele tem. Nenhum outro produto proporciona ao cabelo. É um brilho espelhado que nenhum outro, nenhum outro, nenhum outro proporciona, tá gente? Nenhum outro. Hoje em dia, como eu falei pra vocês, eu sei cuidar melhor do meu cabelo. Com certeza eu não deixaria o meu cabelo opaco. Mas nem se compara esse brilho aqui, gente. Não se compara a nenhum tipo de química. Nada fica com esse brilho. Tá gente? Então o conselho que eu dou é esse. Se você quer um cabelo preto, liso, brilhante, não quer mudar, consegue ficar sem mudar, use o Enem. Se não, gente, não utilize. É o conselho que eu dou. E o outro, se vai utilizar, utiliza ele da forma correta. Não deixa passar muito tempo sem aplicar, porque o cabelo vai cair, tá? Não deixa de cuidado com o cabeludo que eu venho falando pra vocês aqui no canal. A lavagem é principal. Você tem que lavar o cabelo. Não vai poder mais ficar com aquela preguiça de lavar o cabelo duas, três vezes na semana. Porque a raiz do cabelo vai pesar, vai ficar oleosa, vai cair esse cabelo. Porque o folículo vai entupir. E você vai ter uma série de problemas, como casca, você borreia, queda, quebra por queda, né? Enfim. Então, você tem que aprender a cuidar do seu cabelo. Se você tá disposta ou disposto a passar, a ter mais disciplina de cuidado com o seu cabelo, aí você utiliza, tá? Porque um certo ponto, ele vai te dar também a liberdade de você tomar banho e não tá mais finalizando. Não tá mais passando chapinha, não tá mais passando secador. Então, assim, ele te dá um benefício, mas em contrapartida ele te cobra outro, que é você aprender a cuidar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de favoritar. E eu sei que eu falei demais, gente. Não sei nem quantos minutos ficou esse vídeo. Deve ter ficado bastante. Eu vou editar ali com muito carinho, colocando as fotos dos Eneges que eu usei, dos cortes. E eu espero realmente que vocês tenham gostado, tá, gente? Desse vídeo. Que eu fiz com muito carinho pra vocês. Coloquei até bolinhas aqui no cenário. Um beijo, gente. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.